Estão assistindo Como é o nome do filme, filha estão assistindo Léo Estou assistindo Léo Estão assistindo com o primo Léo Misericórdia Ele bateu Olha o que ele fez Olha Bateu Olha Bateu Cabeçando o jogo assim Aí depois ele bateu Quase caia da Bambuinha Assiste Olha Léo Assiste Robô, assiste Robô, assiste Eles estão aproveitando O máximo por aqui Assistindo, brincando Amanhã Amanhã Vai estar na casa Da Dos outros prêmios Onde A Onde A Não A A A é um empolgado, o outro ainda ta com o meu dadão ainda ta com o pão na mão, nem terminou tomar café quando a manhã chega vai dizer tu ainda ta com esse pão na mão, Nicolás olha pra ele, olha olha o que eu olhando na rua ta com o pão na mão eu vou morrer dentro agora vamos lá, daqui a pouco tomar café né vamos lá trocar de roupa depois olha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ver se tu acerte e a Sexte brinca a professora, a professora vai vir Nicolás Nicolás já trocou de roupa nessa eu já vi o sapato sabia? a professora vem agora sério, sério real ai 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 Geez muuuaa deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder todas as notas ativa o sininho pra que? pra não perder nenhum vídeo novo é isso ae né Graziele deixa o olha deixa o que? like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo e ative o sininho e perde nenhum vídeo novo e quer notar o meu canal não esqueça de deixar o like e deixar o sininho ativa olha o canal dela é muito legal né Nicola? é e olha a foto de Nicola essa ali olha olha a foto dela ali que linda e tá legal o filme? e tá legal o filme? e tá legal o filme? tá vai deixa eu ver se Nicola dá certo vai Nicola é daqui não dá já estourou não dá pra pensar aqui essa coisa perdi agora tu Graziele vai ele quer que tu jogue Graziele vai ela tá prestando atenção o filme fora do jogo olha teu pãozinho onde tá Nicola vai deixa eu mostrar agora a Graziele vamos lá eu já passei de uma fase já passei de uma fase esse não pega não vai 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 É porque esse não tá pegando. Esse não. Vai, 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 vai. Já perdeu. Já perdeu, tia. Já perdeu. É, aquele botão tá. Já perdeu. Já perdeu. Ele já perdeu. Cuidado. Eu já passei. Esse não pega não filho, esse daí! Perdeu! Perdeu já! Perdeu pra mim! E agora? Quer tomar café agora? Não! E Nicolás está ali, sentado, ele assistindo, Nicolás está lá assistindo e jogando o pobre. O que foi, Nicolás? Tu não sabe o que é isso? Eu não sei de uma fase, eu não sei de uma fase, eu não sei! Terminou de cometer o pão, ainda está nesse pão. Tua mãe chega lá e diz, ainda Nicolás? Minha mãe é igual o Dinopauro! E é isso, dá tchau pra galerinha! Grazie! Olha pra cá, vai dar tchau pra galerinha! Tchau! Ative o sininho e não perde nenhum vídeo novo! Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e não perde nenhum vídeo novo! E quem é novo no meu canal, deixe o like, se inscreve no canal e faça tudo o que eu disse! E faça tudo o que eu disse! Agora tchau! Tchau! Tchau pessoal! Tchau amiguinhos! Fiquem todos com Deus na paz! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus! E a paz do Senhor! E a paz do Senhor! Amém! Sejam bem-vindos! Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like! Tchau! Beijo do coração! Beijinho da Gaziele! Amu 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 amu! Tchau! 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 Tchau!